E aí pessoal, aqui é o Metal Bear, bem-vindos de volta a Let's Play Xenonauts, nós estamos levando uma surra aqui dos alienígenas, essa é a verdade, nós temos mais 4 combatentes aqui, mas pelo menos a gente conseguiu matar todos os alienígenas no último episódio, todos os que estavam aqui que a gente estava vendo, eu sei que parece que tem um Reaper por aqui e algumas outras coisas a mais, vamos trazer aqui a Suzana para frente, vamos ver o que ela enxerga daqui, um Sebilian, olha que legal, vamos te colocar aqui então, cadê? Ah, fala sério, tá, entra e fica adiante, cara, vou te falar uma coisa, Alguém tem alguma chance de matar esse indivíduo? Não, quero falar sério, você é o Heavy, Heron Delta, é, daqui você não vai conseguir acertar aquele cara de jeito nenhum, daqui a gente fica aberto para o carinha de lá, Você poderia fazer assim, você poderia vir para cá e atirar nele, para isso você teria que abaixar a Suzana, é, vamos lá, ah não, mas não, para, 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 você é... Vamos ver se daqui você consegue fazer alguma coisa, ah, 9% ainda, você é... Ah, tem um bicho morto aqui, parece, você é a solta, você não ia conseguir atirar daqui, vamos torcer para que você consiga fazer alguma coisa, Cara, 26 TUs, então vamos chegar mais perto, vamos lá, ótimo, um tiro acertado, beleza, isso foi uma... 50%, vamos lá, presidente dos Estados Unidos, é com você, é o que nos resta, boa, finalmente, tá, e agora você, Heron? Vem para cá, what the fridge is happening, não tinha visto esse indivíduo, ok, vem para cá, vira para lá e você, se puder, só agacha para ficar mais difícil de acertar, porque o resto... Cara, tem muito alienismo, muito Sebelian aqui perto, e aí, acabou? Ótimo, é... Tá, vem para cá, vira para lá, não teme ninguém, e... Ótimo, ele está ali, significa que o presidente dos Estados Unidos consegue um tiro bacana nele, 55 TU... Ah, vai, que delícia esse som, ok, 71% serve, boa, valeu a pena recarregar ali, Heron Delta, vem para cá, por favor, ok, Dean Higgs, vem para cá, cara, tem um bocado de gente, de alienígena morto aqui, isso é estranho, O mapa segue muito para cá, não muito, 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 mas... Tá, vem para cá, vem para cá, ó, tem um cara morto aqui, isso significa coisa ruim, vamos ficar virado para cá, eu acho melhor, certo, Suzana, vê se o indivíduo ainda está ali, tá, não no mesmo lugar, mas tá, 24% eu acho meio ruim, né, você não consegue fazer mais nada, vou fazer o seguinte... Ah, aqui é o fim do mapa, né, eu vou jogar uma bomba de fumaça, aqui, e agachar aqui e ficar esperando para o próximo turno atacar ele, certo, vamos encerrar o turno e ver o que acontece, isso, fica parado bem aí, boa, Nossa, queria dizer que você está levitando, olha, ainda consegue acertar o... o presidente dos Estados Unidos ainda consegue dar um tiro nele, infelizmente 51%, por quê? Será por causa da distância, por causa desse... quantos que você precisa? De 53TU, se você mover para cá, 55, teoricamente você conseguiria, É, provavelmente é por causa da fumaça mesmo, e a gente ainda perdeu um pouco das porcentagens, vamos lá, vai que acerta, uva, 78%, esse, esse rifle, é, a laser é ótimo, Susana, você tem mais Teus que o Heron, e o Heron precisa de... Ótimo, não tem nada lá, precisa de muita coisa para tirar, será que você consegue ficar de cá sem perder a cabeça? É, Dean Hicks, por favor, é possível que tenha um alienígena aqui, já que... vamos ver no andar de cima, já que... tem um indivíduo morto aqui? Certo, aparentemente não tem nada, então vamos trazer o Heron Delta, será que você consegue? Não, por pouco, hein? Trazer você para cá, e a gente vê o que faz no próximo turno. Eu estou determinado a terminar essa missão, com esses quatro saindo, tirar eles daqui vivos, Ixi, nós temos um problema, porque se o Dean Hicks errar, o tiro que ele vai dar nesse Sebelian aqui, a gente está lascado, 10% de bloqueio, eu poderia dar... chegar do ladinho dele, 37, 37, 74. Uai! Você não consegue... Por que você não consegue vir para cá, nem para cá? Ai, 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 enfim... É... Ok, vamos lá, dois tiros de 50% dessa distância, espero que... Ai, que delícia! É, um acerto não é... Ah, droga! Ok, a gente começou a levar dano, então vamos recuar. Eu poderia chegar com a Suzana de cá e tentar acertar ele. Poderia se a Suzana ouvisse, mas ela não vê. Vamos jogar uma dessa aqui, 48 U você não tem, né? Ok, vamos só chegar aqui e ficar esperando, se ele passar aqui, provavelmente você não vai ter... É, não vai ter T U suficiente para dar um tiro, mas a gente vê o que faz depois. Vamos dar uma olhadinha para cá. Ah, meu Deus! Tá, recua. Não, recua para cá mesmo. Fico olhando para lá e falta uma pessoa, falta o presidente dos Estados Unidos, que se tudo der certo fica de cá e a gente tenta fazer alguma coisa no próximo turno. vira para lá e abaixa, você abaixa e você pode abaixar também. Uau, ele está de cá. Ok, se tudo der certo a gente consegue atacar ele, porque achei que tivesse travado o jogo. inclusive, eu acho que não tem uma tecla de quick save. Vamos salvar aqui. LP18. Porque vai que dá algum pau aí, alguma pane, sei lá. Ok, foco número 1 é atacar esse indivíduo com o Dean Hicks. Cara, 76TU só para... Tá. 36, 36 dá 72, o que a gente consegue. Então, vamos lá. Uma. Ah! Outra. Boa! Finalmente conseguimos matá-lo. E a Suzana pode vir aqui para fora para ver se tem algum alienígena muito louco aqui. Parece que não. Ah, essa missão não tem uma nave, né? Pousada. Ok. Deixa eu ficar de cá. Certo, esse indivíduo aqui talvez seja um problema para a gente. Você consegue vir para cá? Consegue, mas vai que ele... Olha lá ele, ó. Você consegue vê-lo? Não por causa desse... esquema aqui, que eu não sei o nome. dessa lata de lixo, de entulho, não sei. Agacha aí, a Presidente dos Estados Unidos vem para cá, apesar de que podia ter ficado ali atrás mesmo, dava sucesso. Agacha e fica esperando. Se ele se mover, você atira. Simples assim. É. Só que você não fez o que eu pedi, né? Certo. Suzana, vem aqui para frente. Espera aí, para. É, não tem nada para cá. Eu ia parar para olhar, mas nem precisou. Tem nada de cá. Presidente dos Estados Unidos pode vir de cá que você consegue 93%? Excelente. Vamos agachar. só para ficar mais difícil dele retribuir o tiro. Ok, agora. Agora o Heron Delta precisa de 51 ATUs. Ahá, vamos lá. Boa. Terminou, terminou, terminou. Terminou. a gente perdeu quatro pessoas mortos em missão. A gente conseguiu dois corpos de Reaper e mais alguns plasma, ganhou um pouquinho de dinheiro e a gente ganhou um bocado de medalha. O que é isso? A gente sobreviveu a uma missão de bravura. Ou de de terror. Certo. Vamos continuar pesquisando. A gente acabou de terminar. Ah, não. Tem tempo que a gente terminou o que a gente estava fazendo. Esse UFO 33 a gente poderia interceptar ele com o Charlie 2, mas é 24 horas até ele chegar lá. Que é o Charlie vindo daqui, né? Vamos tentar. Provavelmente vai dar vai dar merda isso, mas existe esperança, né? Cara, esse cara está... Ok, terminamos a laser carbine aonde fecha os dentais? Não, acho que foi a torre negra que a gente estava fazendo, né? Essas armas. Uau! Ok, agora a gente precisa de colocar todo mundo no busão. Inclusive, eu preciso contratar mais soldados que eu esqueci de fazer. Contratar soldados, a gente vai contratar eles de acordo com a TUs dele. Droga! Vamos contratar você. Você. você, pode ser. Você, pode ser. E mais uma. Todo mundo aqui com poucas TUs, hein? Vamos pegar o Maxime Kozlov porque ele tem bastante HPS, é hit points. Esse Charlie ele vai dar uma enrolada por aqui e e e Charlie e agora chega no UFO porque isso, eu queria que chegasse de dia. Esse aqui é o Reaper. O Reaper tem sementes ou sei lá que isso aqui deve ser ovos para ele inserir dentro do corpo do hospedeiro. Infelizmente é uma tática bem eficiente. Veículos, aircraft, não, armadura, armas. A gente terminou, vamos dar uma olhada aqui. Heavy weapons assaults, tá. Quantas armas a laser a gente tem sobrando? A gente tem bastante agora. Tem duas, dois rifles, uma carbine e duas pistolas. As pistolas vão para os para os escudos. Cara, você sabe que fala sério é estranho porque não tem eu estou achando que tem isso aqui não tem. Vamos mudar seu papel para especialista faz não tem a mínima ideia. Vou deixar você em defesa da base na verdade ixi agora eu me lembrei talvez tenha ataque à base né e eu estou aqui tranquilo. Vamos equipar o equipamento padrão em você na verdade você tem 60 TUs você tem 61 e você tem 60 é vamos deixar você mesmo você vai para o busão dois rifleman um sniper um assault um heavy weapons a gente precisa de dois escudos você vai ser shield que eu vou colocar aqui no busão na verdade você está carregando coisa demais né vamos tirar essa granada se tirar isso aqui nossa tá vamos tirar essas duas coisas e vai sobrar 56 TUs para você está ótimo busão e você não vai ser escudo não senão você vai se lascar porque você também não pode carregar muita coisa deixar você de rifleman vamos te colocar uma wolf armor nossa alguém dos que tem jackal armor você não tem nenhuma armadura ou colete sei lá você por exemplo você pode colocar um wolf armor e não perder muita coisa pode a gente tira a smoke grenade e só tá ótimo você wolf armor o ideal seria se todo mundo tivesse wolf armor mas você não você não vai ficar com wolf armor não você vai ficar com armadura básica mesmo certo falta uma pessoa aqui um escudo um heavy weapons que é o heron dois três rifleman um assalt e um sniper quem sabe se eu colocasse o mentira como rocketeer para ele levar foguete talvez seja a hora da gente começar a preocupar com isso quanto quanto é para ele atirar o foguete quem comeu aqui 80% das TUs não sai vamos colocar no busão e nosso busão está cheio agora agora a gente precisa esperar mais gente chegar na nossa base Charlie 2 vamos vamos entrar em combate com eles detalhe é um ufo pousado e é a nossa é a nossa base que tem menos gente menos gente que sabe das coisas sabe o que está fazendo pelo menos tem bastante gente com armor o povo está todo com arma balística só tem um ou outro que está com arma laser inclusive eu acho que eu poderia ter colocado um pouco mais de arma laser para esse pessoal de cá não tem nada então mandou scud já aqui para cima repolhos ninguém quer obrigado certo ainda bem que não foi de noite ainda bem quem mais você consegue vir até aqui consegue então vai nada será será que você consegue chegar mais longe não 64 58 vamos trazer para cá eu acho que você consegue chegar mais longe que ele mesmo na distância mas tá bom não não para 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 pode ficar de cá ok vamos lá wow já tá uma que isso tem um daqueles droids droga aqueles bichos voadores que é um saco para derrubar ah pelo menos são seasons ou scissors acho que é seasons o nome é ai ok agacha consegue dar um tiro nele consegue então faz nossa que susto pensei que com 14% ele tinha conseguido acertar ainda cadê nosso sniper john hambrick vamos ir com alguém que pode atirar nesse turno quase agacha não tem como certo a gente vai ter que lidar com ele depois vamos trazer o sniper para cá porque aí no próximo turno ele consegue acertar alguma coisa ali também enquanto isso esse pessoal vai tudo a explorar aqui embaixo nenhum alienígena beleza vem para cá também porque você tem o wolf armor provavelmente se tiver alguém aqui você não morre vamos trazer todo mundo aqui para baixo também eu acho que fica melhor queria tanto ver o que tem aqui para baixo aqui tem uma entrada aqui vai ter outra vamos trazer o pessoal para baixo mesmo fica mais centralizado para a gente poder invadir eles inclusive a gente tem que comprar armaduras e mais mais equipamento para os nossos xenonauts aqui você só dá uma verificada aqui por favor ver se a gente chega até o fim do mapa e ok nada mais tenha suíço vem para cá então Victor Anderson e você pode andar mais para frente você Dmitri vem para cá e você fica aí mesmo você não consegue ver aquele lá não então vem de cá então a gente tem 3 embaixo 2 no meio 3 em cima aqui em cima provavelmente esses não fosse esse indivíduo aqui a gente conseguiria um tiro limpo com o sniper 61% só ou tem bloqueio de 25% por isso não fala sério né aí vamos boa pelo menos o sniper que a gente tem é sniper laser né pode vir para aí e o sniper desce nessa direção aqui geral genérica wow maldito maldito disco voador pelo menos ele está perto e a gente pode dar 2 tiros inclusive a gente pode até dar 3 tiros 3 tiros de 50 versus 1 de 70 vamos tentar fazer o seguinte vamos tentar ah você está suprimido tá vamos dar 2 de 70 e boa excelente cara não tem ninguém aqui mesmo ok vamos trazer você para cá você pode ficar agachado é agachado e o sniper também vem para cá está ótimo enquanto isso a gente faz uma aproximação aqui de baixo também cara não tem ah nossa ok um season é 26% vamos lá boa até que não foi de todo ruim não agacha se puder não pode tudo bem consegue vir até lá não ah você foi o que já moveu desde lá de trás vem para cá tá recua vira para lá agacha consegue não você também pode ficar mais perto um pouquinho todo mundo moveu menos os carinhas lá de cima né ok recua um pouco vira para lá você não fica de cá porque você não vai conseguir atirar a mesa então é melhor a gente já já ficar preparado beleza ele apareceu na nossa frente e aí mais alguma coisa acontecendo ah sério ah ele estava de lado eu acho que ele não estava nem ele não estava nem protegido com cobertura eu fico achando que isso aqui é XCOM e essa essa proteçãozinha de lado assim no XCOM dá proteção aqui não é vem para cá vira atira sério volta 26 que você precisa né isso aqui é uma um tiro de fé isso aqui ainda bem que minha fé foi recompensada infelizmente é eu tomei aberto ali boa mais uma vamos lá ah droga tinha que errar né dá um passo para o lado vem e atira nele com 31 de TU tá ótimo é consegue chegar até aqui não fica daí agachado mesmo enquanto isso vocês aqui no meio o sniper eu acho que ele vai vir para baixo ah fala sério que você não consegue entrar nesse por que você não consegue entrar no campo ah você não tem mais TUs peraí você atirou ah você tá em pânico ah ok navega aí o ruim do campo é que a gente gasta muita TU entrando no meio dele certo fica aí parado no meio do campo de centeio olha mais um nossa mais um lá em cima aquilo lá foi um 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 civil não sei vamos lá é 56 vezes 3 é ótimo eu acho e a gente só gasta 33 TUs é vai boa qualquer coisa se tivesse dado errado a gente podia ter terminado com a Emma Blanc é parece que os alienígenas estão acabando eu sei que tem um pra cá fica de cá porque eu acho que não vai conseguir fazer muita coisa não e você você consegue mas aí daqui lá é uma coisa meio complicada né você pode vir pra cá agachar e ficar esperando porque eu não tenho certeza se a pessoa que tá lá em cima ser o alienígena que tá lá em cima na verdade se o que eu vi é um alienígena ou se é uma pessoa um civil cadê a nave deles deve estar pra cá né certo continuar andando aí pro meio isso que me lembra jurassic park 2 aquela cena ótima onde eles tem que atravessar um campo de algum tipo de vegetação alta que deixa rastro muito fera sério ele demorou isso tudo pra mover um quadradinho cara essa uma uma usma xera é muito suscetível a ataques mentais do inimigo beleza não sei porque que esse indivíduo veio fazer do meu lado né mas a besteira foi dele uau e o fô tá aqui não aonde eu pensava certo vamos continuar então descendo com a maioria de vocês você já pode vir pra cá na verdade porque vem pra cá porque aqui a gente vai ter que dar a volta agora aqui é você vai ter que subir não sai vai lá porque esse ah era um civil excelente só vamos dar a volta aqui pra garantir e começar a mover vocês todos pra perto da nave porque os nossos negócios aqui já se acabaram né vamos terminar o turno e eu vou encerrar esse episódio por aqui por causa do tempo mas espero que vocês tenham gostado no próximo episódio a gente vai invadir esse isso aqui é um corvette parece que é invadir esse corvette aqui voltar pra nossa base começar a fazer algumas pesquisas mais importantes eu acho principalmente a de dropship e comprar mais algumas armas principalmente pra essa base aqui que tá meio sem sem armas sem colete enfim fiquem ligados pra mais Zeno Notes aqui no canal aqui é Metal Bear e até o próximo vídeo falou Tchau 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 Tchau